Ai, ai, ai! Cadê o vídeo aí? Eu vi, eu vi! Pessoal viu, eu não vi nada! Igualzinho, cabelo preto, de branco, eu vi, você viu? Fernando viu! Cadê o Fernando? Ai, ai, ai! Fernando viu! A Rose viu! Boa noite! Eu vi a moça de branco! Ai, que medo, gente! Põe o vídeo original, meu irmão! Ai, ai, ai! Põe o vídeo... Cadê o ai, ai, ai? Tem que achar? Ah, deve estar no in... Não tá no... Tem que achar que é a moça passando? Eu também vi, tá todo mundo escrevendo! Olha lá, até todo mundo viu! Não tô ficando louco, eu vi! Eu vi a mulher passando... Ai, ai, ai! A mulher lá do canavial! Se esse cara tirando o saco, a mulher veio aqui, ó! Ai, não! Cadê ela? Igualzinha a mulher lá! Não quero! Ai, ai, ai! Olha lá, ó! O ia! Cadê o ai, ai, que é o mais legal, mano? Se for fazer gracinha, vai cantar mais, final! Cadê o ai, ai, ai? Fala com a mulher, mas cadê o ai, 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 Lucas? Olha lá, piscina! Ó, apareceu no canavial! Cabelão preto, igualzinho! Apareceu no canavial isso aqui! Olha lá, olha lá! Olha que péssimo! Acontece! Ó! Ah, entra aí! Ó! Ah, entra aí! Tá todo mundo escrevendo o que viu! Todo mundo viu! Olha lá, mulher lá, ó! Ó, rapaz! Ó, vamos revelar! Cadê a mulher de branca? Aparece lá, mulher de branca! O que a gente vai revelar? Aparece lá, mulher de branca? Vai lá aparecer lá, por favor! O que a gente vai revelar? Não, tem uma mulher! Na hora eu vi! Ó, tá todo mundo escrevendo! Cadê a mulher lá? Eu também vi! Todo mundo viu! Eu também vi! A Gabriela do Piracicamirim! Ó lá, Gabriela! Ai, ai, ai! Cadê o ai, ai, ai? Que linda foto que ela mandou! Bonita foto! Olha os vasinhos! Que lindo! Que lindo, Gabriela! Que bonito! Vem aqui! Ai, ai, ai! Deixa eu explicar pra vocês! É a Milena que tá aqui! Cadê a Milena? Vem cá, Milena! Você me passa de branco lá! Ficou igual! Mostra lá, Dimitriela! Mostra lá! Põe o cabelo assim! Põe o cabelo! Ela passou? Olha lá! Ficou igualzinho! Ai, ai, ai! Ai, ai! Era você? Ela não... Ai, ai, ai! A Milena! A Milena! Tá aqui com a gente hoje, né, Mi? Pessoal achou que era você? É você que tava lá no Carambial esses dias ou não? Fui lá pegar... Ai, ai! Ai, 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 Milena! Ai, ai, ai! Pronto, gente! Não é a fantasma! É a Milena que tá aqui no estúdio! Não é o fantasma, tá bom? Milena que é amiga da Milena Apavorou! A Milena Apavorou ou não? Como é que chama? É, é, as duas! Hã? Milene? Milene! Milene Apavorou! Foi a aluna dela, né? Foi a aluna da Milene Apavorou, que vai tá gravando com o Tubinho, né? Vai tá gravando em breve com o Tubinho. Ai, ai, ai! Cês não... Cês não vão achar nunca mais o ia, ia, ia! É tão legal! Ai, ai, ai! Na hora que eu vi, eu fiz a ia, ia e fiquei com medo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!